Um homem com 29 anos, ele pulou do quarto andar do prédio na região do Benedito Bentes, tentando fugir da polícia. Ele achou que seria o Superman. Pulou do quarto andar. E o que aconteceu, hein, Evandro? Como é que está a situação desse cara que achou que poderia fugir da polícia voando? Tinha asas. Impressionante, impressionante. Bora lá. Olha só, ele achou que poderia ser o Superman, mas não era. Se ele tivesse o tapete do Aladdin, poderia. Se ele tivesse a teia do Homem-Aranha, o martelo do Thor pulasse tão longe quanto o incrível Hulk, ou fosse o homem de ferro para não se esborrachar, até daria certo, né? Mas não deu. O homem de 28 anos acabou realmente tentando fugir da polícia, saltando ou tentando fugir, passar de um andar para o outro, vai saber, né? O fato é que esse homem de 28 anos, que é considerado foragido, um homicida, acabou se esborrachando do quarto andar, quando ele tentava, como eu disse, fugir da polícia. Doutor, é inacreditável, né, a ação. Porque a polícia estava lá, ele sentiu a presença da polícia, meteu o pé pela janela e se esborrachou. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Nossas equipes logararam o êxito em identificar o endereço dele, um cidadão que se encontrava foragido, né, desde 2022. Aí eu percebi que os policiais estavam na porta, já estavam prestes a entrar no apartamento. Eu acredito que ele tentou passar para outro cômodo, outro andar, veio a se desequilibrar e teve essa queda de quarto andar, né? Aí parte da equipe estava no solo, no térreo do prédio, visualizou a situação, aí foi o encontro do cidadão, né, que estava naquela situação. Olha, está no hospital, está com suspeita aí de ferimentos no punho, nos calcanhares, enfim. Caiu de qualquer jeito, né? Se estabacou lá, está no chão, enfim. Agora eu imagino os policiais de baixo olhando aquele... O que esse chão não estava fazendo? Se estabacou e pronto, tem que socorrer, né? Isso, aí prontamente acionaram a SAMU, prestou os primeiros socorros e foi encaminhado ao HGE e lá ele estava gemado. Assim que estiver alta, ele vai ser trazido aqui na DRAC para procedimentos cartorários e posterior transferência ao sistema prisional. E o crime que ele cometeu foi em 2022. Teria sido aí um crime de vingança que o delegado vai detalhar agora pra gente. É importante destacar que foi uma investigação presidida pela DHPP, da Polícia Civil, da delegacia de homicídios para essa pessoa, que constatou esse homicídio que ocorreu no Canaã e durante as investigações verificou-se que este indivíduo que foi preso no sábado teria participado daquele homicídio, motivado por vingança, uma vez que aquela vítima era suspeita de ter matado o irmão desse indivíduo que foi preso anteontem e a participação dele no homicídio foi justamente ser piloto de fuga. Ele pilotou a moto que deu fuga ao executor dos disparos que ceifou a vida da vítima. A gente vai percebendo aí, com a narração do delegado, que uma coisa está dentro da outra. Um crime que foi cometido aqui foi um crime de vingança, ou seja, já tinha uma coisa que aconteceu antes, aí o cara tentou ou resolveu com as próprias mãos, achou que resolveu com as próprias mãos, e aí vai, quando a polícia vai prender o camarada, aí o camarada acaba tentando fugir. Na tentativa, acabou machucado. Como disse o delegado, agora, assim que ele estiver, está algemado, está no hospital, foi socorrido, está com algumas suspeitas, vai fazer exames, assim que estiver melhor, é encaminhado ao sistema prisional. Isso, assim que estiver alta, vai ser encaminhado para cá, para informarmos ao juízo que ele esteve alta, vai para o sistema prisional, e é importante destacar a nossa sessão de capturas aqui, que realiza um trabalho focado justamente para localizar foragidos. O cidadão passou dois anos, achou que estava tranquilo, de boa, mas nossas equipes sempre estão visitando todos os endereços possíveis de todos os foragidos aqui do estado. Uma recomendação para quem está no quarto andar e a polícia dá aquele toque-toque na porta, doutor. Viu que a polícia se entrega, né? Não tem para onde fugir, ainda mais no apartamento, né? Pois é, ainda mais no apartamento, né? Verdade. Pois é, porque se tentar sair pela janela de alguma forma, pode acontecer aí o que aconteceu com esse rapaz, de 28 anos, que acabou aí, pá, se estabacando lá embaixo, e foi socorrido. Como eu disse, assim que ele estiver aí reestabelecido, os médicos souberem o que ocorreu, ele será recambiado ao sistema prisional. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Fábio Araújo, a gente volta ao estúdio com você, meu amigo.